Jaco Pêssego, não, a venda é Jaco Pêssego Nova Trabalhadoria. Ali embaixo, lá pra baixo é a Estação Dom Bosco, do primeiro do trem, da CPTM. A CIDADE NO BRASIL Parte 2 da Jaco Pêssego Nova Trabalhadoria, sentido a Tacadão, Carreco, Santo André e etc e tal. Aqui é a Buda King e ali é a McDonald's. E ali é o Rio Jaco. Ou o Rio? É. Rio Jaco Pêssego. Rio Jaco Pêssego Nova Trabalhadores, a Avenida. E a Estação Dom Bosco, de trem lá em cima, tá vendo? Lá no fundo, tá vendo? Ó o trem lá, na Estação, sentido do Ayanar, sentido do Mojita Cruz, estudantes. Olha lá, esquina Jaco Pêssego Nova Trabalhadoria, com a esquina da São Francisco, do Piauí. Olha lá, a Estação Dom Bosco, tá vendo? A Avenida Jaco Pêssego Nova Trabalhadoria, com a Estação Dom Bosco, olha lá. A Avenida Jaco Pêssego Nova Trabalhadoria, com a Estação Dom Bosco, tá vendo? A Avenida Jaco Pêssego Nova Trabalhadoria, com a Estação Dom Bosco. Obrigado por assistir.